Quando a minha mãe se formou como analista corporal, tudo mudou e começamos a respeitar as necessidades de cada uma. Comecei a perceber o porquê dela não gostar de chamar tanta atenção, o porquê dela preferir ir rápido ao shopping porque não era uma coisa que ela gostava de fazer. E ela começou a perceber que eu não funcionava dessa forma e pronto, conseguimos nos perceber porque finalmente houve algo que veio para explicar isso. E eu comecei a sair mais com as minhas amigas, comecei a ter mais liberdade, também sempre gostei. Depois de sabermos como funcionávamos, aumentou muito a nossa complexidade, a forma como falávamos e agora que estou a morar sozinha e a minha mãe não está lá em casa, também temos uma relação distante, mas não distante. E mesmo hoje não morando com a minha mãe, ela está mais presente na minha vida do que nunca. Eu recomendo isto a todos os pais e filhos porque eu acredito que uma relação tem que ser entre pessoas que se compreendam a 100% e este é o caso. Fomos do nada para o todo, temos agora uma complicidade fora de sério e é muito importante que os pais conheçam os filhos e os filhos os pais para que possam ter uma boa relação sem culpa ou sem se sentirem incompreendidos. Legenda Adriana Zanotto